Vício em celulares. Afinal de contas, o que é o vício em celulares? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso. Preste bastante atenção. Esse vídeo aqui é mais um de uma série que eu comecei dias atrás chamada Desconectados. E eu tô falando sobre as coisas terríveis que estão acontecendo, principalmente com jovens, crianças e adolescentes, mas com adultos também. Vamos juntos. O que é vício em celulares? O vício em celulares é uma experiência humana complexa e atual que tem conquistado muitas pessoas ao redor do mundo. É um fenômeno que surge quando o uso do celular se torna excessivo e interfere na vida diária de uma pessoa ou de uma criança, causando problemas significativos em diversas áreas da sua vida, inclusive saúde mental, emocional e espiritual. E sem contar física, né? Imagine aquela sensação irresistível de pegar o celular a cada poucos minutos, mesmo sem notificações ou motivos aparentes, pra ver se tem like, pra ver se tem views, pra ver o que que tá acontecendo, as fofocas. Ai, que coisa importante! O vício em celulares é caracterizado por uma compulsão persistente em verificar o dispositivo o tempo todo. Mesmo quando não é necessário ou quando não é adequado. A pessoa pode sentir uma ansiedade crescente quando está longe do celular. Ou quando não pode usá-lo, como se estivesse perdendo algo importante. Entendeu? Isso te faz lembrar alguma coisa? Alguma coisa de cheirar? Alguma coisa de... Alguma coisa de... É vício. É vício. É isso daí. Certo? Muitas vezes, esse vício começa de forma sutil, ofensiva, parece bobeiro, né? Talvez seja curiosidade por novos aplicativos, jogos viciantes ou a necessidade de estar constantemente conectado às redes sociais. Gradualmente, o uso excessivo de celular se torna um hábito difícil de quebrar. Tem gente que é só entrar num lugar... Eu fico cansando. Tem gente que não tem um pingo de vergonha na cara. Você já reparou? Adulto, inclusive. Acaba de entrar num lugar. Tem Wi-Fi? Tem Wi-Fi? É que meu plano acabou. Acabou porque você usa em coisa que não precisa. Aí posso rotear. Você acredita ou não? Tem gente que pergunta pra mim. Posso rotear no seu? Eu devia que eu responda. Não. Não. Ah, mas é só um pouquinho. Não. Tem gente que não entende, não. Rotear no meu celular pra usar, ficar usando... Olha, não tem um pingo de vergonha na cara. Sinto muito desculpa, mas eu tenho que falar. Esse vício pode afetar diferentes áreas da vida de uma pessoa. No aspecto social, o viciado em celulares pode se distrapar. Distanciar dos amigos e familiares, preferindo interação virtual, ao invés de encontros pessoais. Ah, eu tenho 50 mil amigos no Facebook. Queridos, então eu devo ser muito ruim. Eu tenho 61 anos e não tenho 10 amigos de verdade. Agora, você acha que amigo virtual é amigo de verdade? Fica doente. Fica sem dinheiro pra você ver. Nós vamos ver quantos amigos você tem. A dependência do celular pode interferir no trabalho ou nos estudos, reduzindo a produtividade e a concentração. A saúde mental também é afetada, já que o vício em celulares pode levar a ansiedade, depressão e isolamento social, mutilação, auto-mutilação. Coitado das crianças, coitado dos bebês, coitado dos jovens e adolescentes, coitado desses pais e mães que já vivem no inferno e ainda não perceberam. Eu tenho compaixão. Não tenho dó, não, porque dó, pena, é uma emoção ruim de sentir. Ninguém deve sentir isso. Mas eu tenho compaixão. O vício em celulares pode ter uma gama de causas. Uma busca por validação social, ou seja, a pessoa que não gosta de si mesma, ela tem que ser aprovada pelos outros. A fuga de problemas emocionais, o desejo de preencher momentos de tédio, porque o ser humano de hoje em dia, especialmente essa nova geração, eles não sabem o valor do tédio, então não sabem ficar sem fazer nada. Além disso, a crescente acessibilidade dos smartphones e a infinidade de aplicativos envolventes contribui para o aumento desse problema. É importante lembrar que o vício em celulares não é uma fada de caráter, mas sim uma resposta complexa a estímulos tecnológicos poderosos. Como qualquer vício, a superação desse problema pode ser difícil, mas é possível usando as ferramentas e o apoio adequado. Eu quero saber, estou louco para saber o que você acha disso. Quero que você ponha nos comentários, por favor, o que você está achando da série. Eu quero que você fale o que você achou do link que eu estou colocando aqui na descrição do meu primeiro comentário. Você leu todas as informações? Você viu que maravilhoso? O que você achou? Você assistiu aquele vídeo que tem lá dentro do link? O que você achou dele? Fala para mim, comenta aí. Você já compartilhou com alguém? Você conhece alguém que está bebendo assim, dessa maneira? Você já sofreu disso? Você sofre disso? Coloque para mim nos comentários. Agora faz mais do que isso. Quando você acessar o link, depois de assistir um vídeo maravilhoso, clica no botão e adquire o livro digital Desconectados. 90 páginas quase de formações fantásticas. 19 reais. Se você já adquiriu, escreve para nós o que você está achando. Tem muita gente escrevendo para mim, mas escreve nos comentários para as pessoas saberem também. Aí elas vão se inspirar. Deixe o seu like ou o seu dislike para mim. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo à vontade. Tem muita gente sofrendo, muita criança, muito jovem, muito adulto se perdendo por conta disso. Me ajuda a espalhar esse movimento. E vem comigo. Ainda tem mais vídeos aqui nessa série. Eu te vejo no próximo. Obrigado.